De volta ao velho rincão, diviso ao longe, altaneiro, colorindo a solidão, o verde do meu pinheiro, Milton Nunes Loureiro. Milton Nunes Loureiro, nascido a 9 de junho de 1923, em Campos, Rio de Janeiro. Poeta e jornalista, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, funcionário público. Agremiações a que pertence, Academia Itaboraiense de Letras e Artes e União Brasileira de Trovadores. Se o sonho em que me desfaço pudesse um dia florir, do calor do meu regaço veria a rosa surgir de Inéia Simões. Néia Simões, nome literário de Elsa Simões dos Santos Mendes. Nascida a 19 de abril de 1929, em São Paulo, São Paulo. Poetisa e cronista, jornalista e atriz, professora de dicção e interpretação, bibliografia, a procura do meu sonho, presença, balada para embalar Maria, a sol na tarde e outros. Quando passo alguns minutos no pulmar, há um livro atento. Eu penso em colher bons frutos, os frutos do pensamento. Nereu Humberto Frickman, nascido a 6 de maio de 1924, em Niterói, Rio de Janeiro. Poeta e contador, agremiação a que pertence, União Brasileira de Trovadores. Verdade que dilacera o coração dos mortais, é saber que a primavera da vida não volta mais. De Nidoval Reis. Nidoval Tomé Reis, nascido a 21 de dezembro de 1922, em Barreto, São Paulo. Poeta e jornalista, agremiação a que pertence, União Brasileira de Trovadores. Bibliografia sob a sombra da desgraça, um pouco além do mundo e outras poesias. O homem que lance a semente, se vai nascer ou não vai, depende menos da gente que da vontade do pai. Octávio Babo Filho. Octávio Babo Filho, nascido a 20 de junho de 1915, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, poeta e advogado, compositor, com várias gravações. A gremiação a que pertence, União Brasileira de Trovadores. Bibliografia, cantigas das horas vagas e, ao correr das horas, trovas. Retrata um ramo florido, gesto amável da oferta. O ramo é um braço estendido e a mão uma rosa aberta, de Orlando Brito. Orlando Brito, nascido a 27 de novembro de 1927, em Niterói, Rio de Janeiro. A gremiação a que pertence, União Brasileira de Trovadores. Bibliografia, lua de sonho e cantigas de ninar tristezas. Trovas. Minha terra é a do pinheiro, cuja fronde o vento agita, pois não há no mundo inteiro outra terra mais bonita, de Orlando Wachsikowski. Orlando Kruman Wachsikowski, nascido a 8 de maio de 1927, em Curitiba, Paraná. Poeta e professor, a gremiação a que pertence, União Brasileira de Trovadores. Bibliografia, crepúsculo da minha aurora. Apenas saudade. Casa deserta e antologia de Trovadores do Paraná, em colaboração com Vasco José Taborda.